Olá, que bom te encontrar aqui em mais um Chai Terapia. Seja muito bem-vindo. Eu espero que este possa ser um momento de importantes reflexões para a sua vida. Me conta uma coisa, como está a sua relação com o trabalho? Ele tem ocupado todo o tempo da sua rotina? Ou você sente que ele é parte da sua vida e não a sua vida por completo? No Chai Terapia de hoje eu quero conversar com você sobre a nossa relação com o trabalho e os impactos disso na nossa saúde emocional. O dia 1º de maio, que caiu no último sábado, é a data comemorativa do dia do trabalho. É muito notável, com certeza, que as relações que nós temos com o trabalho têm se transformado ao longo dos anos. Cada vez menos veremos pessoas vinculadas a um único trabalho por toda a sua vida e cada vez mais estão surgindo novos formatos de empregabilidade para conseguir atender, sem dúvida, as novas formas de pensamento e também de necessidades. O que também transformou muito essa relação foi a pandemia. Afinal, o trabalho invadiu por completo a casa de quem estava acostumado a trabalhar em escritórios externos e em muitos casos, para as pessoas autônomas, a pandemia trouxe muitos desafios, muita pressão diante de todo o contexto que nós estamos vivendo. Você já deve ter ouvido falar da chamada Síndrome de Burnout. Ela ficou ainda mais famosa na pandemia. Foi um termo criado em 1974 por um psicanalista e em português nós podemos tentar traduzir como queima completa. Esta síndrome está relacionada com um quadro de completo esgotamento por conta da sua relação com o trabalho. Isso pode trazer sintomas como dificuldade de concentração, ansiedade, depressão, irritabilidade. Sem falar que por conta dos altos índices de cortisol, o hormônio do estresse, pode haver baixa na sua imunidade, levando a adquirir gripe, resfriado, tudo que a gente não quer nesse momento. Infelizmente, tem sido muito comum encontrar pessoas que já se sentem no seu limite em relação à rotina profissional. E principalmente no momento em que nós estamos vivendo, onde a nossa rotina foi completamente ampliada. Não é só sair de casa, trabalhar por algumas horas e retornar. Eu preciso dar conta no mesmo ambiente do trabalho, do cuidado da casa, do cuidado com os filhos, da comida, das emoções que toda essa mudança na rotina está me trazendo. Muitas pessoas sentem, por exemplo, culpa para parar e almoçar com calma e tranquilidade. Elas sentem que precisam estar conectadas o tempo todo, mostrar que estão trabalhando. E toda essa mudança no pensar e no agir tem superaquecido o nosso cérebro. E então, muitas vezes, as pessoas chegam no limite emocional. Eu preciso contar para vocês que eu tenho refletido muito sobre isso. Deus deixou orientações muito claras sobre o nosso estilo de vida e sobre a nossa relação com o trabalho. Se você já leu Eclesiastes 3, 22, lá diz algo muito lindo. Não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Mas será que estamos desfrutando ou estamos adoecendo por conta do trabalho? Quando pensamos em temperança, precisamos colocar o nosso trabalho também nessa balança. O excesso de trabalho tem prejudicado, com certeza, a manutenção de bons hábitos. Por estarmos esgotados demais, desrespeitamos as leis necessárias para ter uma boa saúde e, com certeza, pagaremos um preço muito alto por isso. Pensa comigo. O aumento de contato com as telas tem tirado as pessoas do contato com a natureza. O aumento das horas trabalhadas por conta dos limites não impostos tem, com certeza, impedido um repouso adequado. O aumento do estresse prejudica o sono e alimentação, gerando completo desequilíbrio no nosso corpo. E se você já chegou no esgotamento mental, você sabe do que eu estou falando. Então, é preciso parar e repensar sobre o tempo que eu tenho dedicado ao trabalho dentro da minha vida. E como eu vou fazer para buscar novamente esse equilíbrio? Você não foi feito para estar no limite. O nosso corpo foi desenhado por um criador perfeito, que deixou o manual completo de como devemos cuidar dessa máquina tão incrível. E não dá para cuidar apenas da nossa mente e não pensar no redesenho dos hábitos e da nossa rotina. Eu preciso te perguntar, como você tem encaixado os oito remédios naturais na sua vida? Se você não conhece, são eles água, ar puro, sol, repouso, temperança, alimentos saudáveis, exercícios físicos e comunhão com Deus. Eu poderia dar inúmeras dicas, mas eu quero te fazer refletir sobre aquilo que já nos foi dado, de instrução para cuidarmos da nossa saúde como um todo. Nos próximos encontros eu quero falar um pouco mais com você sobre isso. E hoje eu espero ter te ajudado nessa reflexão. E vamos juntos, em busca de nos reconectarmos com as práticas corretas e adequadas para cuidarmos da nossa saúde física e mental. Eu te encontro então no próximo Chá e Terapia. Mas não deixa de sair desse vídeo sem curtir, comentar e compartilhar se você gostou. Até a próxima semana!